Vamos então elevar os nossos pensamentos, mentalizando Jesus, mentalizando Deus, Criador, Senhor de tudo e de todos, mentalizando também, Senhor, os espíritos amigos, os coordenadores espiritual dessa salinha, que eles possam nos intuir, nos iluminar, que essas vibrações de paz e de amor possam adentrar a todos os lares, nimbando seus ambientes de luz, que todos nós possamos receber essa energia, essas vibrações, esses fluidos, e agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade bendita do aprendizado sempre, Que assim seja, Senhor, graças a Deus, que assim seja. Então, hoje nós vamos então dar continuidade com o estudo, hoje dia 8 de junho, a página 13 do livro Palavras da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emana. E hoje, vamos lá, vamos ver o que tem para a gente refletir hoje, né? Hoje o título da lição é Boas Obras, Boas Obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu, Jesus. Brilhe a vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe a vossa luz, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Então, olha, olha só, quantas coisas já temos aqui para poder fazer as nossas reflexões, né? As boas obras. Para que nós possamos praticar as nossas boas obras, nós precisamos ter consciência, né, gente? Enquanto a gente ainda se sentir revoltado, ou cheio de carências, não compreendendo as nossas dificuldades, os nossos problemas, primeiramente, a gente tem que fazer uma análise de nós mesmos, como que nós estamos. Porque se a gente não está bem, como é que nós vamos, né, Sereinha, Dudu, Diana, Isa, se a gente não está bem, como que a gente vai poder praticar boas obras? Primeiramente, nós temos que nos melhorar, né, entender o que se passa dentro de nós, para que a gente possa estar desenvolvendo tudo o nosso potencial, não é, Isa? Como que eu vou dar o que há de melhor dentro de mim, se eu ainda não tenho? E para mim, praticar boas obras, eu tenho que ter feito esse trabalho dentro de mim, porque senão eu não consigo fazer. E isso, eu acho que em todos os sentidos da nossa vida, né, Regina? Em todos os sentidos da nossa vida. Porque quando a gente nasce e reencarna, a gente já reencarna com as nossas, né, predisposição. Nós somos, é, é, já vem ali as nossas tendências, as nossas afinidades, as nossas dificuldades, justamente para serem reavistos, né, para avaliar, para você crescer, para você evoluir, para você aprender, para você se desprender de certas coisas, não é? Que a gente é apegado ainda a tantas coisas, a matéria, ao orgulho, ao egoísmo, os nossos sentimentos. Que a gente tem que ter uma consciência disso. Quando a gente tem a consciência disso, a gente vai melhorando. A gente vai compreendendo, a gente vai praticando, a gente vai olhando, né, vai entendendo o que se passa fora de nós. Porque senão, a gente não vai olhar com os olhos do rancor, da mágoa, do ódio, né, a gente vai ver um mundo triste, um mundo não colorido, um mundo não, né, a gente não vai entender os nossos altos e baixos, a gente não vai entender as nossas dificuldades. A gente vai se revoltar, até contra Deus. Por quê? Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro é feliz e eu não sou? Por que, né, tantos com abundância e eu sem nada? Então, não vai compreender a vida. Tem que entender as leis de Deus, conhecer as leis de Deus, né? Bom dia, Dulce. Tem que se interar de tudo e pra que a gente possa brilhar a nossa luz, nós temos que ir crescendo, evoluindo aos pouquinhos, né? Aquilo que a gente entende, aquilo que a gente conquistou, porque é uma verdadeira conquista, porque a gente não vai dar aquilo que a gente não conquistou, aquilo que a gente não tem, né? Bom dia, Antréia. É devagarinho, no dia a dia, é na vontade de cada um, é na busca de cada um, na persistência de cada um. Também a gente não pode julgar a ninguém, porque a gente não sabe da história de ninguém, da vida de ninguém, das dificuldades de ninguém, né? A gente não sabe o que a pessoa carrega dentro dela. Bom dia, Fernando. Então, fica difícil. Mas, esse trabalho tem que ser feito, uma hora tem que ser feito. Porque todo ser humano tem o seu grau de entendimento, de evolução, não é? Todos. Cada um, como diz Joana de Ângeles, cada um expressa o nível que se encontra, não é? Cada criatura vai expressar o nível de entendimento, de conhecimento, de evolução, que tem, que se encontra na Terra. Por isso que nós não podemos julgar quem quer que seja. Porque Deus deu o livre-arbítrio para cada um fazer o que bem entender. Mas nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que fizemos. Nós vamos viver, nós vamos carregar isso aí, junto conosco. Não é assim? Bom dia, ligeirinho. Então, vai depender de cada criatura, de cada um de nós, não é? Da busca, do fortalecimento, do desenvolvimento de todos os nossos sentimentos, da fé, do amor, não é? Então, quanto mais a gente se revolta, mais a gente fica parado, mais a gente fica preso dentro de nós. Nós não vamos conseguir enxergar, não é assim? Nós não vamos conseguir ver a beleza do lugar onde nós estamos, da oportunidade bendita que nós temos de aproveitar cada segundo, cada minuto, porque é o tempo que fazemos, nós é que fazemos através da nossa vontade. A gente faz tudo o que a gente quer, não é? Não tem essa, não tem o tempo, tem sim. Quando a gente tem vontade, a gente acha tempo para tudo, não é? Hora para tudo, a gente vai cronometrando ali tudo certinho e dá tudo certinho, quando a gente quer. Mas quando a gente não quer, não existe tempo, não é? Então, olha, Emmanuel nos trouxe, não é? É brilhe a vossa luz, não é? Brilhe a vossa luz. Todos nós, todos nós, todos nós somos luz, não é? Todos nós somos filhos de Deus, somos centelha divina. E a gente só precisa desenvolver isso. Desenvolver esse sentimento de amor que todos nós trazemos dentro do nosso coração. Todos temos, todos temos, todos nós temos o potencial, porque Deus, ele dotou todos os seus filhos com a inteligência. Todos nós temos a inteligência, né? Todos nós somos inteligentes. Todos nós temos os nossos talentos. Mas às vezes nós temos que perceber, prestar atenção. E a gente pode aprender também aquilo que a gente não sabe. Nós já trazemos, porque nós somos espíritos milenares e nós já trazemos tanta bagagem, tantas experiências, que tem que ser estimuladas. Se a gente fala assim, ah, eu não sei, eu não consigo, consegue sim. Se a gente começar a aprender, começar a praticar, a gente sabe que estava ali o potencial guardado, que só faltavam estímulos. Falta de estímulo, falta de fé, falta de coragem, né? Falta de vontade, falta de persistência. Se persistir mais um pouquinho, tem paciência mais um pouquinho, né? Vai demorar mais um pouquinho, vamos ter paciência. Aí você consegue concluir e desenvolver, né? Olha que coisa mais linda. Isso é lindo, gente. Todos nós temos. Todos nós somos pessoas já com conhecimentos. Só que a gente tem que estimular a criança, desde pequenininha, estimular, ver ali qual que é a sua habilidade, né? O que ele mais gosta, qual que é a área que mais gosta pra estar ali estimulando, desenvolvendo. E em outros sentidos também, né? A gente pode aprender. Aquilo que a gente não traz ali, né? Nato em nós, a gente pode aprender. Quem sabe numa próxima a gente tá aí desenvolvendo melhor ainda, né? Se não é a nossa área. Né? Mas uma hora nós vamos precisar. Nós temos que aprender a fazer de tudo. Né? Não é assim, gente? Vocês estão me ouvindo, né? Som, som ok, gente. Então, olha. E ele continua dizendo aqui. Brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Porque o exemplo arrasta, né, gente? O exemplo arrasta. Olha a importância. Olha a importância. Olha a importância da gente estar observando as nossas atitudes, ações, né? Que nós temos nuvens de testemunhos também. Não só no nosso meio aqui, carnal, mas espiritual também. Bom dia, Rosarim. Nós também estamos servindo de exemplos, de fortalecimento para os espíritos que nos acompanham. Do jeito que a gente vai crescendo, vai evoluindo e aprendendo, as nossas companhias espirituais também vão crescendo, vão aprendendo. Com o nosso exemplo. Até mesmo os obsessores, gente. Porque nós já trazemos as nossas, né? Nós reencarnamos um meio aqui material junto com os nossos afetos e com os nossos desafetos. E os nossos desafetos e amores também, do plano espiritual, também estão junto conosco. Pessoas que nos amamos, a nossa família, amigos, companheiros de jornada, também do lado espiritual estão nos observando. Estão nos acompanhando. E também os desafetos também. Porque eles estão cobrando as dívidas. Eles estão nos cobrando. Porque nós somos seres endividados. Porque não é a nossa primeira reencarnação. Nós já somos espíritos velhos. Trazemos uma bagagem muito. E temos o nosso comprometimento perante a vida, perante a lei de Deus. Somos comprometidos. O que nós fizemos no passado? O que nós estamos fazendo agora? Como é que nós estamos agindo diante da vida agora, não é? A gente ainda está crescendo, evoluindo e aprendendo. Nós estamos em construção ainda. Nós não somos seres já libertos de todos os nossos sentimentos. Nós somos presos ainda. Estamos presos ainda. Temos muito trabalho a fazer. Tem muita coisa a ser feita. Tem muitas mudanças. Temos que evoluir muito ainda. Nós sabemos disso. Mas hoje nós já temos uma consciência. Nós já temos um grau, um nível de consciência. Bom dia, João. Nós temos um grau de nível de consciência daquilo que nós temos que fazer. E daquilo que não deve fazer também. Não é mesmo, gente? Principalmente daquilo que não deve fazer. Não é? Que através do conhecimento, através do aprendizado, das lições que a espiritualidade nos traz, do evangelho. Tantos conhecimentos. Que a gente leu, que a gente está lendo, que a gente está estudando. Não é? E no dia a dia também. E nas reuniões mediúnicas. Que a gente faz parte. Que a gente vê a dificuldade ali dos espíritos que eles trazem. Não sabem onde estão. Mesmo desencarnado, não sabem onde estão. Trazendo ali o coração cheio de mágoa, cheio de ódio. E mesmo estando no plano espiritual. Estando lá no plano espiritual. Ainda eles estão envolvidos. Ainda eles estão envolvidos com o mal. Eles são presos ali pelas gangues. Eles sofrem pressões. Agressões. Então, olha só como que é importante. A gente estudar. A gente aprender. Exatamente, Rosarinha. Presos a muito sofrimento. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer aqui. E principalmente aquilo que vai. As atitudes que a gente toma aqui. Continua o sofrimento lá. A gente já sabe o que a gente não deve fazer. Não é? Isso que é importante ter essa consciência. Não é mesmo? Então, a gente vê o sofrimento. A gente vê a dor. A gente vê a dor de todas as mães. Que nunca abandonou seus filhinhos. Nunca abandonou seus filhos. Que lutam por ele. Que batalham por ele. Mesmo além da morte. Do corpo, né? Que o Espírito é eterno. Nunca perdeu as esperanças. Que um dia, esse ser venha a ter a consciência do mal que está praticando a si mesmo. Porque quando eu fico preso dentro do ódio, eu estou prejudicando a mim mesmo. Eu estou dificultando o meu crescimento, a minha evolução. Eu estou dificultando a vida. Não interessa onde que estamos. Se é no plano espiritual ou no plano material. Eu estou dificultando. Porque eu vou estar com o coração cheio de mágoa. Cheio de dor. Eu vou estar lesando todo o meu corpo. Todas as minhas células. Porque é através do ódio, da raiva. É que a gente adoece. Porque o amor, ele liberta. O ódio, né? Prende. O ódio é um câncer. É um câncer. Que vai destruindo tudo. Todo o sistema nervoso. Vai comprometendo tudo. Todo o corpo. O sistema nervoso. Tudo. Então, olha só. A gente tendo essa consciência. Como Jesus disse. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai libertar do que? De nós mesmos, né gente? De nós mesmos. Esse é o trabalho que nós temos que fazer aqui. Primeiramente. Se libertar dos sentimentos inferiores que nos remete a dor e o sofrimento. E cada vez mais eu vou estar o que? Eu vou estar apagando as minhas luzinhas. Eu não vou refletir nada. E muito menos as minhas boas obras. Não é? Então, como existe nuvens de testemunhos em nossa volta. Tanto no plano espiritual como aqui no plano carnal também. Porque nós temos os nossos familiares. Que são espíritos que nós estamos comprometidos com eles. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos em vidas passadas. E trazemos o reflexo, né? É um reflexo o que a gente vive hoje. É uma continuação. Bom dia, Beth. Seja bem-vinda. Então, é uma continuação. Eu vou estar no meio em que eu tenho que estar. De acordo com a necessidade do espírito. De acordo com as minhas necessidades. Que eu tenho que desenvolver em mim. E tenho que ajudar as pessoas que estão no nosso meio. A também desenvolver. Porque eu sou conivente com tudo. Eu não posso dizer assim. Porque Deus seria injusto. Se eu dissesse. Nossa, o meio em que eu nasci. Não tem nada a ver comigo. Tem. Tem. Nós somos responsáveis. E a lei de causa e efeito. De ação e reação. Agindo incessantemente. Bom dia, Silvia. Seja bem-vinda. Então, não tem como dizer eu sou vítima. Não. Ninguém é vítima. Nós não somos vítimas. Nós somos seres endividados. São nossas dívidas. São nossas dívidas. Que nós temos que estar ali sanando. Nós temos que estar crescendo junto. Evoluindo. Aprendendo. E ensinando. Ensinando. Nada melhor que dar o exemplo. Não precisa muitas palavras. Não precisa muitas palavras. Mas sim de atitudes. Atitudes nossas. Como que eu estou agindo? Como que eu estou agindo? Eu vou estar agindo de acordo com o meu aprendizado. Com o nível em que eu me encontro. Com o patamar de desenvolvimento dos meus sentimentos. De ter paciência. De ter tolerância. De ter vontade. De ter o amor. De ter a compreensão. De ouvir. Aprender a ouvir. Aprender a falar. Aprender a andar. Para lugares certos. Não é assim? Não é? Os nossos. Os nossos verbos. Como é que nós estamos usando os nossos verbos. Desenvolvendo os nossos verbos. Então é um conjunto. De tantas. Coisas que nós temos que fazer. Para poder brilhar a nossa luz. E poder praticar as nossas boas obras. Porque eu tenho que fazer isso, gente. Bom dia, Joel. Eu tenho que fazer isso. Com muito amor. Com muita consciência. Porque senão não vai. Não vai. Perdurar por muito tempo. Se eu fizer isso por interesse. Logo eu vou cansar. Não é assim, Dudu, Joel. Se eu fizer isso por interesse. Logo eu vou enjoar. Não vai ter continuidade. Eu tenho que fazer isso por amor. Para que isso dure eternamente. Enquanto eu estiver aqui na vida terrena. Que eu tenho que achar esse estímulo. Esse desenvolvimento da minha fé. Do meu amor. Não é? Exatamente, Elizabeth. Exatamente. É um motivo. É um motivo. Ser motivado. Para a gente ter esse motivado. A gente tem que amar. Vem acompanhado desse sentimento de amor. Para que isso. Não venha parar ali. Logo adiante. Não é? É por amor que eu tenho que fazer. Cada vez que eu vou praticar. Ou vou dar continuidade. Eu tenho que. Munir de todos os meus sentimentos. Para mim nunca desanimar. Lógico que vai bater. Todos os sentimentos. A gente vai sentir. Porque a gente. Não é um ser ainda. Não é? Elevado. A tanto. Para não ter esses sentimentos. Lógico. Vai fazer parte. Mas é um. Às vezes é um teste. Até para a gente não desanimar. Vai servir. Para a gente não desanimar. Lógico que nós temos. Os nossos altos e baixos. Mas a gente tem que sair correndo. Não é? Desses baixos. A gente tem que. Se elevar rápido. Para que a gente possa. Se exercitar. Nós estamos exercitando. Exercitando. Para. Realmente. Desenvolver. Esse amor. Que às vezes. A gente ainda nem conhece. Não é? Esse amor incondicional. Esse amor que Jesus nos ensinou. Não é? A gente está a caminho ainda. Porque nós ainda estamos presos. A nós mesmos. Mas é exatamente isso que a gente vem fazer aqui. Reencarnar quantas vezes for necessário. Para desenvolver. Todo o nosso sentimento. Que um dia. Nós mesmos. Destruímos. Outra pessoa. Não pode destruir o outro. Porque se ele não. Se ele não permitir. Não vai acontecer nada. Se eu não estiver preparada. Com uma base sólida. Eu não vou saber enfrentar a vida. Qualquer coisa vai me derrubar. Não é? Porque eu não construí aquela base sólida. Quando eu. Tenho a minha fé. Quando eu tenho uma base sólida ali. Eu posso até ficar assim. Mas depois já. Não é? Eu tenho que ter a fé. Para mim não sentir dúvida. Não ter. Ali. Ai será. Ai meu Deus. Não ser assim. É. Que eu tenho que desenvolver. Essa luz. Essa força. Essa energia dentro de mim. Para mim poder trabalhar. Em todos os sentidos da minha vida. Senão eu não vou conseguir. Eu tenho que construir isso em mim. Porque quando a dificuldade chegar. Da onde que eu vou tirar? Porque as dificuldades vão chegar. Claro que nós sabemos. Não é? O que que o mundo é? O que que a terra é? O que que o planeta terra é? Não é um mundo de prova e expiações? De expiações? Isso aqui não é um mar de rosa. A gente sabe. Como seres endividados que somos. Nós vamos ter os nossos altos e baixos sempre. Não é assim gente? Nós vamos ter ali uma horinha para passar. De dor. De sofrimento. E olha que meu Deus do céu. Quanto sofrimento existe nesse mundo. E se eu não tiver essa base sólida de fé. De desenvolvimento. Dos meus sentimentos. Como é que eu vou suportar isso? De onde eu vou tirar isso? O outro não pode colocar em mim isso. Porque é um trabalho meu. Cada um vai desenvolvendo a sua. Sua energia. Sua vibração. Sua aura em volta de si mesmo. É assim. Eu não posso desenvolver isso. No Dudu. Na Elisabeth. Na Rosarim. No João. Não posso fazer isso. Senão eu ia fazer com os meus filhos. Eu não ia querer meus filhos sofrerem. Eu não ia querer ver um amigo sofrer. Eu não ia querer ver ninguém sofrer. A gente pode ajudá-los. Estimulá-los. Ampará-los. Mas o trabalho é interno. Como Jesus disse. Não é assim gente? Não é? Eu não vou poder desenvolver no outro. Aquilo que compete o outro a se desenvolver. Não é Joel? Senão seria fácil né Diana? Onde que está o mérito de cada um? Exatamente Rosarim. Para receber temos que plantar. Senão a gente não colhe nada. Não é que bom se fosse assim né Joel? Seria tão fácil né? Né? Exatamente. Vou ter que fazer eu mesma. Então. Por que que a gente perde tanto tempo então? Né? Exatamente. E íamos ajudar pessoas que não se esforçam. Né? Então. Tudo depende do esforço de cada um. Da busca de cada um. Da disposição de desenvolvimento de cada um. Né? Bom dia Patrícia. Seja bem-vinda. Né? Da nossa vontade. É. Exatamente Diana. Você falou uma coisa muito. Isso mesmo. Tem mãe que ajuda tanto filho que até estraga. Porque não deixa ele desenvolver. Né? Não deixa ele desenvolver. Faz tudo. Daí como é que ele vai desenvolver? Não vai saber fazer nada né? Por isso que nós temos que nós temos que rever tantas coisas, né? Fazer, né? Exatamente Dudu. Né? De forma certa. Mas a gente às vezes é descompensado, né? Né? A gente quer... A gente é... Tem que parar e pensar. Por isso a importância do estudo. Porque às vezes a gente está pensando que está fazendo uma coisa boa. Às vezes não. Né? Exatamente. Sílvia tem que aprender a delegar as coisas, né? Também, né? Cada um ter a sua responsabilidade. Porque depois... Vai sofrer. Vai sofrer. Não vai saber fazer. Vai sofrer, né? Vai sofrer. Né? E ele continua aqui, olha. Não apenas pela cultura intelectual. Não somente pela frase correta. Nem só pelo verbo flamejante. Não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas. Não somente pela prece labial. Apurada e comovedora. Né? Bom dia, Neocita. Seja bem-vinda. Nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência. Mesmo porque a escola em todos os planos é obra sublime. Com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras. Seja onde for. Pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós. Consoante o divino apelo. Então, olha só. Ele vem reforçar aqui, né, Emmanuel? A importância do desenvolvimento dos nossos sentimentos. Como nós falamos. Eu tenho que aprender a desenvolver o amor dentro de mim. Porque senão, eu vou estar sendo... Eu vou estar preso. E eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Não é? Praticar. Nada. Em cima do ódio. Da raiva. Porque eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Né? Cheio de ódio. Cheio de rancor. Então, olha a importância. Do estudo. Porque sem o estudo, a gente não vai aprender. A gente vai aprender com a dor. Estudando, a gente ainda aprende com amor, com dedicação. A desenvolver. Né? A gente vai saber lidar com todas as situações que nós vamos enfrentar ao decorrer de cada segundo da nossa vida. Né? De cada segundo da nossa vida. Nós estamos aqui em 22 pessoas na sala. Quando a gente sair daqui, cada um está ali no celular, ou no computador fixo, ou no trabalho, ou em casa. Quando a gente desligar aqui, a gente vai enfrentar a nossa vida. Né? A gente vai enfrentar a nossa vida, o nosso trabalho, nossa família, é a sociedade, né? Que a gente, o trabalho, os amigos. Como é que nós vamos nos portar diante de cada situação que nós vamos viver? Olha a nossa chance, a nossa oportunidade. Né? De estar podendo ser pessoas amáveis. Né? Hoje, até eu acordei e dei um abraço muito gostoso. No miúdo. Vem cá, me dá um abraço. Sente coração com coração. Energia. Ah, que coisa mais deliciosa, gente. Vem aqui. Vem, dá um abraço. É assim que a gente tem que fazer. Bom dia, meu amor. Aquele abraço gostoso, cheio de energia. É muito gostoso e a gente perde tempo, gente. Abraçar as crianças. Quando eu abraço as crianças, aquela vibração nos envolve. É uma delícia e a gente perde tempo. O abraço cura. Olhar, acordar cedo e falar, graças a Deus, mais um dia eu tenho. Mais um dia eu tenho. Né? De poder estar aqui. De ver o sol. Olha que lindo os passarinhos cantando. A música que entra dentro. Né? Quando a gente ouve a música, aquilo parece que... Não é? A gente sente as vibrações, as energias. Gente, tudo é maravilhoso, gente. Né? Não é assim? É uma terapia de gratidão, né, André? É uma coisa maravilhosa. Eu gosto tanto, tanto, que a gente na quinta-feira faz o evangelho. A família, quase a família toda, né? Porque a Lígia estuda à noite e ela não tá. E depois do evangelho, a gente faz a terapia do abraço. Toda vez que termina o evangelho, a gente se abraça forte. Todos. É uma confraternização. Toda quinta-feira. Lógico, ao longo da semana também. A gente também abraça, lógico, né? Eu adoro abraçar. É muito gostoso. É muito gostoso. É muito bom. Né? Exatamente. Quando você agradece, você entra em contato com o divino. Você se enche de energia. A espiritualidade da luz abraça você. Exatamente. Isso sem contar que quando você abraça, a nossa pele, viu, Dudu? Ela já, ela já tem ali uma, né? Quando se encontra, ela já tem uma reação. Não é? Não é verdade? Então, são coisas assim, simples, que a gente deixa de fazer. E a gente deixa de receber também. Né? E a gente deixa de receber também. Não é assim? É, exatamente. Exatamente. Ela libera algo ali. Né? Não é assim? No abraço, damos e recebemos ao mesmo tempo. Pois é. Então, é assim que a gente vai ter que ir desenvolvendo. Né? É assim que nós vamos desenvolvendo esse amor, essa energia. Para depois a gente, a gente, é exatamente, André, é importante abraçar até os desafetos. Com certeza, né? Isso, Dudu, endorfinas, os hormônios alimentam as células. Exatamente. Né? Então, é o que Jesus, olha só, como que Emmanuel continua nos dizendo aqui. Com o amor, estimularemos o amor. Olha que lindo. Até em pensamento é bom. Porque o pensamento é vida, né, sereia? É energia. Né? É, exatamente, André, é isso mesmo. E ele continua dizendo aqui, olha, com o amor estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Olha a importância dos nossos atos. Olha a importância do desenvolvimento dos nossos sentimentos. Como que eu vou estimular o amor se eu não tenho ainda? Nada pra dar. Como que eu vou desenvolver a minha... Como que eu vou gerar humildade se eu ainda não tenho? Se eu ainda estou preso dentro do meu egoísmo? O ego fala mais alto. Como? Né? Olha só que lindo. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Olha que lindo. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. E se eu não tenho a paz ainda? Como é que eu vou ajudar a construir? Quando o outro fala, eu falo mais alto. Eu brigo. Eu desequilibro todo o ambiente, desarmonizo todo o ambiente. Como isso? Se eu não desenvolver ainda os meus sentimentos de paciência, de ternura, de saber ouvir. Não é? Quando existe assim um ambiente que está meio pesado, o que a gente tem que fazer? Orar em silêncio. Jesus, ajude a todos. Que os bons espíritos estejam intuindo cada um. Não é? Se eu já desenvolvi isso em mim, só assim eu vou poder contribuir com a paz que está em mim, que eu posso fazer. Se não, eu vou estar inflamando ainda mais a situação. Não é assim? Não é? A paz começa em mim, né, Joel? A felicidade, tudo começa em mim. Tudo. Eu não vou achar lá fora nada. Eu vou encontrar tudo dentro de mim. É perfeito. É perfeito, gente. E ele continua aqui, olha, com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Olha que lindo. Quando alguém está muito exaltado, desequilibrado, perto de nós, quando está querendo brigar, inflamar, fala, olha, você tem razão. Mesmo que eu não tenha. Mesmo que não tenha. Você tem razão. Pronto. Desarmou. Você tem razão. Olha, você tem razão, viu? Eu fiz a coisa errada. Mesmo que eu tenha feito certo. Para não levar isso adiante. Morreu, acabou. O entendimento é meu. A consciência é minha. Eu sei. Mas para que eu vou querer brigar? Vou querer ser maior que ele? Briga de egos? A gente vai ver o patamar que se encontra cada um. O grau e o nível que se encontra cada um. Quanto mais alto eu querer falar, mais eu vou perder a razão. O silêncio, a paz, começa dentro da gente. Né? É escolher ser feliz ao invés de ter razão, né, André? Fico quieta. Acabou. Morreu. Porque a hora que, do jeito que ele se exaltou, ele vai esfriar, se acalmar. Ele vai ver. Cada um de nós temos a consciência. Eu não preciso falar. Né? Cada um de nós trazemos a consciência. Do que é certo, do que é errado. E a gente perde a razão quando a gente grita, quando a gente se exalta. Porque já... Já caí na zona dos extintos. Né? É assim? Então, olha, Emano continua dizendo, com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Por quê? Porque muitas criaturas estão vendo as minhas atitudes. Ninguém precisa falar nada. Ninguém precisa falar nada. Ninguém precisa falar nada. Aquilo que você faz para o próximo, o próximo mesmo vai falar. O próximo vai falar. É como se um vento levasse aquelas vibrações boas para longe, todo mundo visse. Olha, fulano está fazendo uma coisa maravilhosa. Cada um vai falando. Porque aquela atitude que você teve, que você praticou, o outro vai ver. É o seu galardão. Não é? Aquilo vai se estender para toda a sua eternidade. Não vai se perder. Assim como o mal. Também vai se estender. Também vai chegar aos ouvidos de todos. Você não precisa falar nada. O que uma mão faz, a outra não fala. Não é? Não é assim? Então, com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Porque se eu estiver construindo uma base sólida, eu vou estar semeando somente segurança, paz, amor, confiança. Que todos precisamos, principalmente nos dias de hoje, né? Você sentir segurança, amor, compreensão, fé. E para terminar aqui, atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós. É que os outros estarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Então, vai servir de lição. Então, vai servir de lição. Vai servir de estímulo. O que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria de nós se não fosse o amor do Pai, Criador, que tem para conosco, tão bondoso? O que seria de nós se a gente não soubesse das leis de Deus? Se não tivéssemos a fé em nosso coração, o que seria de nós se não fosse tantos conhecimentos da espiritualidade amiga, não é? Se não, o que seria de nós se todo esse amor, todos esses conhecimentos não fosse codificado pelo nosso querido Kardec, que trouxe? Não é? Não é? A gente vê aí tantas criaturas, né? A gente não pode julgar ninguém, porque cada um está dentro do seu grau de evolução. Vai evoluindo, vai aprendendo, vai crescendo. Cada ser humano tem a oportunidade, igual a todos. A gente olha assim, mundo, planeta, cada país ali com o seu grau de evolução, ainda com os seus costumes, ainda capengando dentro das leis, né? Dos conceitos, não é assim? Que ainda estão para desenvolver, para evoluir, os preconceitos, não é, Nelsita? Cada um ali sofrendo, mas Deus, como ele é um todo, ele está vendo, ele está vendo o grau de evolução de cada um. E ele ama a todos. Agora, cada um é responsável por aquilo que aprende. Eu vou dar aquilo que eu tenho. Se a gente vê os irmãos que ainda matam, eles têm os motivos deles. E Deus entende. Ele não vai deixar de amar menos. Não. Porque ele faz aquilo, porque é aquilo que ele tem dentro dele. A evolução dele. O conhecimento dele. Ele vai crescer, ele vai aprender. Não é? Não é assim? Que coisa mais linda do mundo. Que doutrina libertadora. Não é? Que coisa mais linda, gente. Como enche o nosso coração de amor, não é? Exatamente, Dudu. Exatamente. Então, nós temos que aproveitar todos esses conhecimentos e pôr em prática em nós mesmos. Sempre olhar para dentro de nós e ver o que tudo isso fez eu desenvolver. Como andam os meus sentimentos? Aonde estou preso ainda? O que eu preciso? Tem tanto trabalho a ser feito. Mas vamos fazer devagarinho. Para que não seja uma coisa assim... Tem que ser espontâneo. Tem que ser conquistado. É uma conquista dia a dia. Dia a dia para poder brilhar a nossa luz. Para que nós possamos praticar as nossas boas obras. Deixar as nossas obras. Para que um dia possa ter continuidade. Implantando as sementinhas. Para que um dia possa crescer. Ajudar as criaturas a sair do marasmo onde se encontra. Da dor. Do sofrimento. Das depressões. Das tristezas. Dos desânimos. Estimular sempre o amor dentro do coração de todos. Porque todos... Todos podem desenvolver. Então gente... Que Jesus abençoe. Sempre a nossa caminhada terrena. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.